Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês a minha última compra que foi de roupas para o Enzo. Peguei uma coisinha para o Natan também, mas eu fiz essa encomenda pensando no Enzo, porque ele perdeu muita roupa, o Enzo cresceu e ele engordou e eu já havia feito uma organização no roupeiro dele, que inclusive eu gravei, eu tirei muita roupa, gente, muita, muita, muita roupa e ele está usando o mesmo tamanho que o Natan. Apesar do Natan ser um pouco mais alto, o Natan é magrinho e o Enzo é mais fofinho, então eles estão usando o mesmo tamanho de roupa. Então as roupas que o Natan perdeu, eu não consegui aproveitar com o Enzo, doei tudo. E aí nessa última organização que eu fiz na metade do mês, assim, metade do mês não, na metade do ano, um pouquinho, quando começou a ficar calor, eu tirei, fiz essa organização de roupas de verão, eu deixei algumas peças que estavam justinhas, mas que o Enzo poderia usar. E daí naquele momento, que se eu não me engano foi em outubro, gente, eu fiz uma compra para o Enzo, comprei algumas bermudas e algumas camisetas. O que acontece? Desde então, desde essa compra de outubro, o Enzo só usa essas peças de roupa que eu comprei lá, que se eu não me engano foram quatro bermudas e quatro camisetas. Então é só isso que ele está usando. E aí eu perguntei para ele, filho, por que você não usa as outras roupas? Ele disse que está se sentindo desconfortável, ele não quer nada que aperte a barriga dele, que fique marcando a barriga. Então, nossa, eu fiquei muito triste porque eu recentemente fiz uma compra bem grande para mim, eu mostrei para vocês, fiz um vídeo experimentando os looks e eu gastei um valor considerável na minha compra que eu poderia ter gastado com ele. E eu não gosto disso, gente, eu sempre dou preferência primeiro com os gastos das crianças. Então eu me senti muito, muito mal, tá? Porque eu não posso agora gastar um valor alto com o Enzo. Mas eu comprei algumas peças, eu acho que ainda não vai suprir todas as necessidades e estou vendo que logo, logo o Natan vai precisar também. Mas aí em janeiro eu vou comprar mais um pouquinho, daí em fevereiro eu compro mais um pouquinho. Infelizmente eu realmente não posso fazer a compra grande que eu gostaria, mas eu peguei algumas peças, né, para que ele vá usando. Aí eu fiz a compra na Riachuelo, tá bom, gente? Outra coisa que eu estou com bastante dificuldade é encontrar o tamanho certo para o Enzo, porque dependendo da loja ou fica muito grande ou fica muito pequeno, tá? Tá bem complicado. Essas peças eu particularmente achei grande, mas o Enzo disse que adorou do jeito que está. Ficou um pouquinho comprido e ele disse que é assim, então tem mais a questão do estilo, né, de cada filho. O Natan tem um estilo, o Enzo tem outro. Mas bora lá. Eu vou começar com a roupa de Natal, que inclusive eu já lavei, tá? Isso eu vou lembrar vocês, pessoal, sempre lavem as roupas, né, quando elas chegam. Higienize tudo que entra na sua casa. E aí eu lavei para o Enzo usar e ele usou no Natal, que foi essa bermuda de moletom. Ela não chega a ser um vermelho muito vivo, olha, ele é um vermelho assim, meio terra, meio vinho, muito bonita. E ela tem um moletom grosso, não é aquele tipo de moletom que tu lava, fica todo abarrotado na máquina, porque ela já está lavada e parece que está passada, olha. Tá vendo? É um tecido super de qualidade. Ficou um pouco grande na cintura aqui, mas por ter esse ajuste deu certo. Eu também achei comprida, mas o Enzo gosta das bermudas mais compridas, né, mais de gurisão. Ela foi R$ 79,90. Isso eu achei caro, tá, gente, as bermudas. Aí eu trouxe só uma, peguei só uma da Rechuelo, porque só, para o tamanho do Enzo, tamanho 16, gente, só tinha essas opções de moletom. E aí eu peguei essa camiseta, que inclusive foi ele que escolheu, mostrei a foto, né, que ele usou no Natal e ela foi R$ 59,90. Gente, achei muito, muito, muito cara, tá? Mas o tamanho ficou super bom nele, esse tamanho 16. Realmente só a parte de baixo, tamanho 16, que ficou um pouquinho grande. Então, esse foi o primeiro look. O Enzo gosta muito que eu monte os looks, né, compre bermuda e camiseta combinando, para que ele já tenha, né, os modelinhos pronto para uso. Mas eu não consegui fazer isso dessa vez. Bom, próxima é uma regata. O Enzo está sem nenhuma regata, estava, né? E aí eu comprei essa aqui, que foi R$ 39,90. Eu comprei mais uma, mas ela é lisa, que eu coloquei para lavar, para ele já usar. E aí essas roupas que eu não coloquei para lavar ainda, é porque eu achei grande, eu estava tentando convencê-lo de trocar por um número maior, mas ele não quer. Então, vai ficar o tamanho 16. Eu acho que o tamanho 14 ficaria melhor nele, mas ele disse que é bem larga, porque eu acho que ele está meio se adaptando ainda, né, com a pequena barriguinha que ele tem, que ele não tinha há algum tempo atrás, essas marquinhas, né? Essa aqui foi R$ 39,90, gente. Essa regata, bem verão. Aí eu comprei uma para o Natan, ó. Essa aqui para o Natan, foi R$ 39,90. O Natan tem um estilo um pouquinho diferente do Enzo, enquanto o Enzo gosta de roupas, assim, bem coloridas. Chama a atenção, o Natan é mais discreto. Não é qualquer coisa que agrada o Natan atualmente nessa fase dele mais mocinho. Mas ele gostou dessa aqui, tá? R$ 39,90 essa. Aí, essa aqui, gente, olha, eu também havia comprado para o Natan, só que ele não gostou. Não gostou do urso. Ele disse que gostou do escrito, gostou da cor preta, ele adora preto, mas ele não gostou. Então, vai ficar para o Enzo, tá? Eu ia até trocar, mas é uma confusão sair para trocar. Então, o Enzo gostou, vai ficar para ele. R$ 39,90. Eu também comprei um kit de máscaras. Olha. Olha que bonitinho. O tecido é de algodão, parece ser super confortável. E o kit vinha por R$ 7,90, duas. Então, vai ser um para cada filho, né? Um para o Enzo e um para o Natanzinho. Ela tem uma estampa de dinheiro. E o tamanho ficou bom para eles usarem. Apesar de ser de adulto, né? Mas os meus meninos estão muito grandes. Então, foi isso, né? Essa foi a minha compra agora de dezembro. Provavelmente, em janeiro, eu vou comprar mais algumas coisas. Bermuda, cuecas também, que eles estão me pedindo. Mas, eu vou procurar uma loja mais barata, tá? Eu andei olhando na Renner, na Ceia. E eu fiz a compra na Riachuelo. Mas, porque foi uma compra, assim, às pressas, né? A hora que eu conversei com o Enzo, ele me disse que não queria mais usar aquelas roupas. Me deu um aperto no coração de se eu preciso comprar hoje mesmo. Então, eu comprei e ainda acabei não pesquisando. Mas, eu achei um pouquinho caro, né? A questão de bermudas, eu preciso comprar mais. E eu vou pesquisar uma loja mais em conta, alguma promoção. Sempre no início do ano tem algumas liquidações. E eu vou procurar, né? Se a Tati que eu sou que caça promoções. E vou procurar um lugar mais em conta. Para comprar mais algumas peças. Aí, também, gente, eles ganharam algumas roupas. Felizmente, eles ganharam algumas roupas. De presente de Natal. E eu vou fazer um vídeo separado. Vou mostrar para vocês o presente dos meninos. E aí, tem mais algumas peças. Para suprir essa necessidade de roupas. E é isso. Bom, essa foi a minha comprinha. Na Riachuelo. E, gente, as camisetas de personagem. Assim, eu não sei se vocês perceberam. Mas, essa aqui tem o robe esponja. As camisetas de personagem estão lindas. Tá? Para meninos maiores, né? Para os meus, assim, meninos. Esses meninos que são nessa fase. Que não são mais... Não são tão crianças, né? Estão furando os mocinhos. As camisetas estão bem legais. Estão com umas estampas bonitas. Que não fica tão infantilizado. Mas, assim, por exemplo. O Nathan não gosta. O Enzo adora personagens. Então, estão bem bonitas. Só que o valor está bem alto. Assim, R$59,90. R$69,90. Está mais ou menos assim os preços. Gente, está tudo muito caro. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.